Música Uma degustação de vinho e azeite portugueses movimentou o Salão Rosa do Clube Curitibano na última terça-feira, dia 17. O evento, em parceria com a Dega Presenza, trouxe enólogos e produtores da região do Alentejo. Confiram. Música Fala pessoal do Jet Set, ó. Hoje o assunto é vinho, estamos aqui no décimo passeio enogastronômico da Adega Alentejana. Tá aqui, ó, vinhos portugueses também de vários outros países e agora eu vou conversar com um produtor que é muito premiado, o Jorge Moreira, ele que é produtor de vinhos lá do Douro. Ele tá dando uma explicação aqui, ó, a gente vai chegar um pouquinho mais perto pra poder acompanhar. Vamos pedir licença. Jorge, você tá, né, vamos ver, o Jorge vai servir o Guilherme aqui, que daqui a pouco até vai dar uma assessoria pra gente, Guilherme Rodrigues. Um brinde, Guilherme. Jorge, é, eu tô tomando aqui, ó, um Quinta de La Rosa, né, que você me serviu da região do Douro, né. Fala um pouco desse vinho pra gente, então. A Quinta de La Rosa é uma vinha que está no Pinhão, o coração do Douro. O Douro é uma região grande, mas a parte central é o Simacorgo, que a vila principal é o Pinhão. É uma quinta que pertence à família inglesa há mais de 100 anos, tem uma história enorme. Foi uma pioneira na produção e comercialização de vinhos do Porto, porque as pequenas quintas no passado não podiam produzir os vinhos, só vendiam as uvas. E foi uma pioneira também na produção destes novos vinhos do Douro, com esta modernidade, esta frescura. Então tem uma propriedade muito interessante. Quais são as principais características desse vinho que está na minha mão aqui? As principais características deste vinho que eu penso que é o mais difícil de encontrar no mundo é esta combinação de uvas com uma maturação muito profunda, onde temos esta complexidade aromática, esta densidade, esta generosidade de boca. porque temos uvas muito maduras, mas mantendo ao mesmo tempo frescura. Os aromas são florais, são de fruta fresca, temos acidez. E esta combinação entre uvas muito maduras e muita frescura ao mesmo tempo, acho que é muito difícil de encontrar no mundo e é muito representativa do que o Douro tem de melhor. Agora vamos aproveitar a presença do Guilherme Rodrigues aqui com a gente, especialista em vinhos. O Guilherme escreve para a Gazeta do Povo. Qual é esse que você está degustando agora, Guilherme? Eu estou tomando aqui o Quinta de la Rosa Reserva, que é um dos vinhos emblemáticos do Jorge. O Jorge é hoje, sem dúvida, um dos grandes enólogos, um dos grandes nomes do vinho de Portugal e faz vinhos do Douro absolutamente fantásticos. O Poeira, que é o ícone dele, é sem dúvida nenhuma um dos grandes vinhos de Portugal, dentre os cinco melhores tintos, está sempre, a gente pode dizer que está o Poeira ali. O Jorge tem papel fantástico nessa evolução da vinificação dos vinhos do Douro e nessa fantástica enologia que hoje nos dá esses vinhos absolutamente incomuns. Quem é leitor do Bom Gourmet e da Gazeta viu que na edição retrasada a gente fez uma prova com vinhos do Douro exclusivamente. O vinho do Jorge, numa faixa bem acessível de preço. E os vinhos foram fantásticos. Foram os melhores vinhos que a gente provou das degustações regionais nos últimos dois anos. Então, realmente, o Douro dá vinhos absolutamente únicos, muito interessantes, cheios de charme, redondos, bons de beber. E aqui, a presença do Jorge aqui em Curitiba é uma honra especial ter um produtor de vinho com a importância dele entre nós aqui. Eu escolhi a pessoa certa para vir conversar aqui. Sem dúvida. Não podia escolher a melhor. Parabéns, obrigado aí então pelas considerações. Um brinde, né? Guilherme entende tudo de vinho. Jorge, sucesso aí para a sua vinícola. Vamos terminar com você brindando com a gente aqui. É, o copo vazio não pode, né? Sucesso. Muito obrigado. Olha, vou conversar agora com o Danilo Schier, que está aqui ao meu lado, superintendente do clube curitibano. Danilo está segurando um dos melhores vinhos aqui, né? Desta degustação de hoje, Danilo. O Quinta Dela Rosa, eu falo com propriedade, até porque eu conversei com o produtor, o Jorge Moreira, lá da vinícola do Douro, e um dos nossos convidados de hoje, o Guilherme Rodrigues, da Gazeta do Povo, atestou, que é sensacional. Então, é um evento muito legal, que mais uma vez o clube curitibano tem a honra e o prazer de hospedar, né, Danilo? É um privilégio para o clube curitibano. Na verdade, é um privilégio, porque o clube tem o dever de estar fazendo o link das nossas dependências com instituições que necessitam um pouco da nossa ajuda. E quando surgiu a oportunidade de trazer um evento internacional para dentro do nosso clube, a resposta foi imediata de toda a diretoria, entendendo os benefícios que os sócios têm e os seus convidados. Então, foi absolutamente sensacional. Momento certo, na hora certa. E, inclusive, você até comentou essa questão, né, parte da arrecadação desse evento vai para o pequeno Cotolengo. Então, é muito legal estar recebendo um evento de alta importância e também podendo fazer o bem, que é o que o clube curitibano sempre procura, tanto com as suas campanhas de Natal, como outros eventos. Tem um departamento todo muito bem coordenado, né, pela primeira-dama, a Laura, dedicado a isso, a também fazer o bem. Exatamente. Nós fazemos ações praticamente mensais aqui no Curitibano, voltados a essas instituições. Como eu falei antes, é um dever que nós temos. E eu acho que isso foi uma grande oportunidade que nós tivemos, reunindo luxo, requinte, com essa possibilidade de auxiliar o pequeno Cotolengo. Legal. E, Danilo, o clube curitibano, a gente sabe, né, estamos aqui no dia a dia, você mais do que ninguém, não para, está sempre com atividades sociais, culturais, esportivas. O que você destaca aí que está vindo com tudo para o mês de maio, para o associado e também para quem for de fora e quiser participar? Zé Ramalho, é um show que nós teremos ali no dia 18 de maio, acho que é a principal atração desse mês. Nós vamos ter um jantar, que é o Venha à Vontade, uma noite japonesa no Clube Curitibano. O Dia das Mães. O Dia das Mães, exatamente isso. E o almoço do Dia das Mães, que o nosso amigo Deus, o Xer, faz todo ano. Maravilha, Danilo, Xer, super por dentro, superintendente do Clube Curitibano, participando com a gente, degustando um bom vinho. Obrigado, Danilo, bom evento para você. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Agora eu aproveito também para conversar com as anfitriãs dessa noite, que estão aqui, as irmãs Gisele e Cris Stum, são da Adega Presença, que é apoiadora, a Gi estava me contando, da Adega Alentejana, que hoje é quem oferece essa diversidade de vinhos, essa degustação maravilhosa, que está todo mundo aproveitando e se deliciando, a gente pode dizer assim, porque são produtos de muita qualidade que estão à disposição de quem está aqui hoje. Sim. Nós estamos muito felizes, esse evento é um evento que acontece no Brasil, todo, a cada dois anos, todo não, em algumas capitais, nas principais capitais, e nós conseguimos trazer aqui para o Clube Curitibano. Nós somos distribuidores da Adega Alentejana e o diferencial desse evento é que nós recebemos os produtores e os enólogos, então você conversa com eles diretamente, descobre como que o vinho é feito, é um evento que você consegue ter muita proximidade com o enólogo e com o produtor. E acaba sendo até um bate-papo descontraído, porque ele está bem acessível. Sim, totalmente, eles são muito acessíveis. Então eu acho que vale a pena, a gente está muito feliz, quem veio aproveitou bastante. Inclusive a Cris, a gente puxou ela, que ela estava ali fazendo várias vendas, só por esse motivo a gente vê que o evento foi um sucesso, o pessoal gostou dos vinhos. Com certeza, as pessoas aproveitaram muito, principalmente pelo fato de conversarem diretamente com os produtores e enólogos, como a Gisele já falou. Eles se sentiram muito próximos, conhecendo um pouco da história, vendo como é bom você conhecer a cultura e as pessoas que produzem os vinhos, que criam os vinhos, na verdade. São os enólogos, é fantástico. Esse é um dos melhores eventos que tem no Brasil. E como a Gisele comentou, a gente está muito feliz de estar trazendo isso aqui para o Clube Curitibano, para os sócios e aproveitarem os seus convidados também. E a presença, ela já está há algum tempo aqui no Clube Curitibano, que também é um apoiador desses eventos. É um espaço bacana também para vocês poderem receber os convidados, dar uma estrutura legal para vocês. Com certeza. A gente tem trazido, ano passado trouxemos dois eventos grandes também, o Jorge Seródio Borges e a Gabriela Fialho da Cartuxa, o Jorge Seródio da Wine & Soul. Hoje é a Sandra Tavares, a esposa dele, né? Está aqui. E a gente, a nossa ideia é que o sócio conheça os vinhos cada vez mais e crie essa vontade de conhecer mais e a paixão que nós temos e que nós tentamos transmitir para as pessoas que conversam com a gente sobre os vinhos, que é uma cultura que é muito rica. Parabéns, então, né, Gi e Cris pelo evento. Façam outros e, por favor, me convidem, porque está muito bacana. Obrigada a você pela presença, Léo. Obrigada, Léo. Legenda Adriana Zanotto